Rafael, por que você não está sentado no sofá do ficha aqui? Rafael, você vestiu a camiseta ao contrário? Está na moda? Está na moda? Olha, pega, tudo pegou? Perpida? Agora cadê o meu ouro e o meu ferro? Ok, vou te dar... Ah, Libro! Você quer sair preso? Olha, acabou, vou te dar.